O que é Diagrama de Gantt? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu quero te mostrar uma ferramenta visual que vai te ajudar no planejamento dos seus projetos e atividades, o Diagrama de Gantt. Mas o que é esse Diagrama de Gantt? O Diagrama de Gantt, ou gráfico de Gantt, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que auxilia no planejamento e programação de projetos de todos os tamanhos, embora seja particularmente útil para simplificar projetos complexos. O uso do Diagrama de Gantt pode melhorar o planejamento, agendamento, colaboração no trabalho remoto, alocação de recursos e até na delegação de tarefas. Ele é uma representação gráfica, comumente usada em cronogramas de projeto. E é um tipo de gráfico de barras que mostra as datas de início e término dos elementos de um projeto. Só que ele vai um pouco além de apenas um gráfico. Ele pode conter informações mais detalhadas, como recursos, planejamento, dependências, incluindo quanto da tarefa é concluída por estágio e quem é o proprietário da tarefa. Embora o Diagrama de Gantt, ou gráfico de Gantt, tem o nome de Henry Gantt, um engenheiro americano e consultor de gerenciamento de projetos, ele não foi o primeiro a criá-lo. Ele foi criado por Karol Adamienki, que foi um engenheiro polonês na década de 1890. Na época, Karol desenvolveu essa ferramenta para controlar sua unidade siderúrgica. Só que Henry Gantt o personalizou para seus clientes e acabou levando toda a fama. Hoje, os gráficos de Gantt são usados popularmente para agendamento e controle de projetos. E para te ajudar a entender um pouco sobre o Diagrama de Gantt, nós vamos criar aqui um exemplo de utilização em uma tarefa que pode ser que você já tenha executado, a reforma de uma casa. Para isso, nós utilizamos a ferramenta visual da Amiro. Para quem não conhece, a Amiro é uma plataforma visual e funciona como se fosse um quadro branco online, onde conseguimos reunir ideias e disponibilizar para a equipe em tempo real. Aliás, se você precisa de uma ferramenta para estruturar e organizar suas reuniões, criar diagramas, esquemas visuais e até elaborar um Diagrama de Gantt, vale a pena dar uma conferida na plataforma. Na plataforma da Amiro, você tem acesso gratuito a três quadros brancos totalmente editáveis. E você consegue colocar quantas pessoas você quiser para trabalhar nestes quadros. E isso pode ser feito inclusive dentro de uma reunião com todas as pessoas em tempo real. E é o mesmo que utilizar aqueles quadros brancos em reuniões para que todos possam ver e colaborar ao mesmo tempo. Só que agora, o quadro branco é online. Depois do vídeo, eu vou deixar um link para você acessar a página deles e quem sabe utilizar a ferramenta com sua equipe ou realizar reuniões de forma totalmente remota. E dentro da plataforma, é só você buscar por Gantt ou Gantt Short. E fica tranquilo que tudo que a gente fizer aqui no vídeo vai estar na descrição do vídeo e comentário fixado, beleza? O conceito do Diagrama de Gantt ou Gráfico de Gantt é mapear quais tarefas podem ser executadas em paralelo e quais precisam ser executadas sequencialmente. Se combinarmos isso com os recursos do projeto, podemos identificar as formas como executamos o escopo ou a quantidade de trabalho, os custos, de acordo com os prazos, selecionar o caminho crítico e as escalas de tempo do projeto. Bem, ficou difícil? Melhor mostrar isso na ferramenta. Este é o modelo do Diagrama de Gantt. A primeira coisa a ser feita é identificar todas as tarefas ou atividades que vão ser realizadas. Aqui é bom definirmos também o tempo que cada atividade terá. Por exemplo, todas as atividades de projeto terão cinco dias para ser executadas e vão ser executadas em paralelo, ou seja, vão ser executadas todas juntas. Ao mesmo tempo, já podemos ir contratando a equipe de obra também em paralelo. Só depois que tivermos todos os projetos prontos e a equipe contratada é que vamos poder comprar os materiais e iniciar esse quebra-cabeça da demolição. Veja que a atividade de compra de materiais está logo depois das atividades de projeto. Isso porque a compra de materiais depende da lista de materiais que os projetos vão gerar. E caso algum projeto atrase, a compra desses materiais também irá atrasar. Para demonstrarmos essa necessidade, nós ligamos a atividade que necessita de outra para iniciar com uma linha, que chamamos de linha de dependência. Essa linha nos mostra que aquela atividade irá depender de todas as atividades ligadas nela com essas linhas de dependência. E assim, podemos montar todo um cronograma do nosso diagrama de acordo com as datas de início e término de cada atividade. E ainda por cima, colocando as linhas de dependência para indicar os caminhos críticos que podem impactar o nosso projeto. Nós identificamos quanto tempo cada atividade irá demorar de acordo com um banco de dados, recursos de materiais ou até mesmo da equipe. Por exemplo, a instalação da parte hidráulica em nosso gráfico levará cerca de 15 dias para ser executada com um determinado número de profissionais. Caso seja necessário acelerar este prazo, podemos contratar outro profissional para que esse tempo diminua. Ou seja, o diagrama não só demonstra uma dinâmica de prazos, mas pode ser alterado de acordo com os recursos que tivermos. Veja que em nossas colunas, estamos dividindo as atividades nos meses de janeiro e fevereiro e subdividimos esses meses em quatro semanas. Isso nos mostra que nossa reforma deverá levar dois meses, ou seja, isso daria um prazo de 60 dias. Caso haja algum atraso, devemos incluir novas colunas para identificar o próximo mês e em qual semana ela irá terminar. E, consequentemente, o nosso prazo total de 60 dias irá aumentar também. Um ponto interessante a ser visto é que se a demolição e a desmontagem da obra não terminar no dia 20, como está previsto, e acabar terminando no dia 24, por exemplo, o início da obra, que está previsto para o dia 22, não poderá ser iniciada porque a demolição ainda não terminou. Consequentemente, a data de início da obra irá alterar e empurrará todo o prazo do projeto para frente. Isso mostra que nosso projeto possui um gargalo onde, caso haja um atraso no início da obra, isso irá afetar todas as atividades e aqui podemos criar um milestone, ou ponto crítico, no projeto. Outra vantagem de se elaborar um diagrama de Gantt é a possibilidade de ter um planejamento mais apurado, onde você observa todas as atividades em uma linha de tempo e é capaz de fazer alterações para evitar impactos futuros. E se você não sabe, o diagrama de Gantt é o gráfico mais utilizado para gerenciar projetos ou obras. Esses gráficos são úteis desde o planejamento do projeto até a definição da sequência de tarefas que precisam ser concluídas. Para esse diagrama, você precisa conhecer todas as atividades individuais necessárias para concluir o projeto, assim como fizemos no método Kanban em nosso outro vídeo. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou colocar ele em um card no final desse vídeo. Isso nos dá uma estimativa de quanto tempo cada tarefa levará e quais tarefas dependem de outras. O próprio processo de reunir essas informações ajuda a gestão a se concentrar nas partes essenciais do projeto e a começar a estabelecer um cronograma realista para a conclusão. Além de demonstrar datas em uma linha de tempo, você também consegue fazer uma estatística do quanto as atividades precisam ser realizadas de acordo com o tempo. Por exemplo, a atividade de demolição precisa estar aproximadamente 50% concluída na virada entre a segunda e a terceira semana de janeiro. Mas será que a utilização desse diagrama traz algum benefício? O gráfico identifica tarefas que podem ser executadas em paralelo e aquelas que não podem ser iniciadas ou finalizadas até que outras sejam concluídas. Se mesclarmos o diagrama de Gantt com o método Kanban, conseguimos ter um poderoso sistema de gestão visual para tocar qualquer projeto. Isso nos ajuda a detectar possíveis gargalos e identificar tarefas que podem ter sido excluídas do cronograma do projeto. O gráfico descreve coisas como o tempo de folga entre uma tarefa e outra e até um tempo adicional para a conclusão de uma tarefa que não deve atrasar o projeto. Dessa forma, conseguimos ver na linha do tempo as atividades não críticas que podem ser adiadas se necessário e também as atividades que são críticas, que devem ser executadas no prazo. A utilização dessa ferramenta pode ser usada em projetos de todos os tamanhos e tipos. Isso inclui desde a reforma de nossa casa até construções de grandes barragens, pontes e rodovias e várias outras atividades. Muitas pessoas da área de desenvolvimento de software e outras tecnologias também utilizam bastante o diagrama de Gantt. E utilizando a ferramenta da Miro, você ganha a vantagem de poder compartilhar com seu time e eles terão acesso ao quadro e poderão fazer modificações em tempo real. E isso é importante, pois quanto mais informações estiverem disponíveis para o time, melhor será a sua execução. Fica tranquilo que se você quiser usar esse template que desenvolvemos, eu vou disponibilizar ele gratuitamente em um link aqui na descrição para que vocês possam utilizá-lo e adaptá-lo da melhor maneira que vocês quiserem. Para copiar o quadro, basta você vir aqui no ícone da engrenagem ao lado do nome do board e clicar em Make a Copy. Pronto, agora você pode customizar o quadro do jeito que quiser. E aí? Gostou de saber como elaborar um diagrama de Gantt para ajudar no planejamento dos seus projetos e atividades? Já utilizou o diagrama de Gantt no seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que complementam o assunto, então não deixe de conferir. Esse é o seu momento para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo!